Música Construir Planejar com carinho os detalhes de cada peça até os ajustes finais Seja bem-vindo ao Donto Top de Frederico Westphalen São mais de 400 metros quadrados em um espaço moderno e aconchegante Com profissionais altamente qualificados, prontos para receber você e a sua família A equipe conta com 6 dentistas, cada um com a sua especialidade Uma técnica de enfermagem, uma técnica em saúde bucal, duas secretárias e um auxiliar de limpeza Um dos diferenciais da clínica está no bloco cirúrgico Com monitor cardíaco, oxigênio e sala de pré e pós-operatório Aqui prezamos pela sua segurança e conforto A Odonto Top Hospital do Dente faz parte de uma rede de clínicas com 13 unidades Estamos há mais de 8 anos no mercado, assim somos uma marca já consolidada Hoje a Odonto Top Hospital do Dente preza muito a padronização Por isso, em todas as unidades, o seu atendimento será o mesmo As unidades da Odonto Top Hospital do Dente prezam por qualidade, atendimento de excelência Conforto aos pacientes e, principalmente, respeito à nossa profissão Por isso, hoje a Odonto Top é uma marca de sucesso no mercado Venha nos visitar! Você é o nosso convidado especial Odonto Top Hospital do Dente Todos os tratamentos em um só lugar Odonto Top Hospital do Dente Odonto Top Hospital do Dente